Bom, todo mundo sabe o quanto é importante ter listas de tarefas para a gente descarregar a nossa mente e não ficar pensando no que deve ser feito, porque isso realmente sobrecarrega qualquer pessoa. Então é interessante a gente ter aí um aplicativo ou até mesmo um caderno para a gente ir anotando o que a gente precisa fazer num dia, na semana, no mês, num determinado período, tipo estudo ou algo do tipo. Eu já testei vários tipos de coisa, eu tenho algumas comordidades aí, onde eu preciso ter esse tipo de tarefa para ir anotando e ticando o que foi feito e o que não foi feito. E eu testei os mais diversos aplicativos e softwares disponíveis e nada deu certo para mim. Eu quero mostrar para você um cara aqui que é bem simples de fazer uma instalação e ele roda em qualquer ambiente, tanto Linux, Windows, Android, iPhone e por aí vai. Justamente por ele ser totalmente via browser. Então é feita uma instalação bem simples, você vai ver como que é fácil. Eu estou falando do MyTeenToDo, este cara aqui. Então ele vai rodar via browser aí para você. Ele tem uma licença em GPL, então é software livre. Ele tem alguns requisitos para fazer a instalação dele. Vou até mostrar para você, mas é coisa simples. Então PHP 7.2 ou maior. Algumas extensões do PHP, o PDO ou o MySQL também, se você for usar com o MySQL. O PDO SQLite, se for usar com SQLite. MB String. E aqui ele está falando de outras especificações. MySQL, MariaDB ou Postgre. Então é isso. É bem fácil e é isso que precisa. Normalmente as distribuições aí, por exemplo, a gente vai fazer a instalação no Slackware. Um servidor do Slackware. Mas qualquer distribuição Linux aí já está presente. Esses caras aqui é só fazer a instalação. Nesse caso você vê que falta dependência. Bem simples mesmo. Ele tem uma opção demo aqui também para a gente dar uma olhada. Então ele tem aqui as abas dele, onde a gente consegue separar e criar novas abas. Por exemplo, aqui é mercado. Vou botar assim. Ele vai criar uma nova aba ali e eu posso botar mercado e disponibilizar tanto para mim, para outra pessoa. Utilizar dessa forma aqui. Então a gente consegue ir anotando. Preciso no mercado comprar isso, isso, aquilo. Depois se for feita essa lista, você pode deletar tranquilamente. Ok? Então vamos fazer a instalação dele aqui para mostrar o funcionamento para vocês. Eu vou instalar no servidor do Slackware que eu tenho aqui. Ok? Então a galera fala, ah, eu paro de usar o Slackware. Não. Como ambiente principal eu parei, mas servidor sempre vai ter. É porque eu estou muito habituado com o Slackware. Então a gente vai fazer a instalação no Slackware. Pode ser qualquer distribuição desde que você tenha um Apache rodando. Então eu vou só me conectar no servidor aqui. Ok? Vou abrir aqui como root. Acho que errei a senha. E vou entrar lá no Apache. No HT Docs. Então vai estar aqui o ambiente. Eu já tenho o IP fixo. IP fixo local. Está abrindo para o transmission, mas eu já tenho esse IP fixo aqui. Então aqui galera, eu vou descarregar aquele link que a gente copiou. Que agora não está mais copiado. Mas a gente vai copiar aqui rapidão. Vou abrir aqui o Download My Tintedon. Ele vai baixar aqui. Mas se eu clicar em Download rapidão e pegar esse último pacote aqui. E a gente vai puxar lá do GitHub. Feito aqui. Eu vou descompactar. E aí que vem o negócio. Você pode fazer umas modificações aqui. Tipo, por exemplo, você está usando um servidor local. Já tem. A gente tem até alguns vídeos. Vamos abordar mais sobre isso. Sobre um HomeLab ainda. Mas se você já tem o HomeLab. E tem outras coisas rodando. Você pode pegar e botar isso aqui em outro nome. Tipo, ao invés de My Tintedon, botar só To Do ou Task. Alguma coisa assim. Se você não tem nada e não pretende ter mais nada. Você pode pegar tudo que está dentro daquele diretório. Aqui no caso do My Tintedon e jogar aqui para a raiz do Apache. No caso aqui no Slack. Barra var www.htdocs. For Debian. Baseados no Debian. Vai ser barra var www.html. Você pode jogar tudo para cá. Na raiz. Fica mais simples. Ao acessar o IP aqui. Você vai já cair direto. No meu caso. Eu vou renomear. My Tintedon para To Do. Pode ser assim. Então já renomeei. Deixa eu remover esse targz aqui. Uma coisa que ele pede também. Galera. Vai estar como root. E ele faz o pedido aqui. É de que a gente tenha as permissões. No Slack. No Slack. O Slack está como Apache. No Debian está como www.trasudata. A gente vai botar aqui recursivo. Vamos botar Apache. Dois pontos Apache. E o nome do diretório. Já está como Apache aqui. Done Group. E dentro do diretório está tudo como Apache. Então está ótimo. Isso aqui é isso que a gente precisa. Ok? Feito esse processo. Já está instalado. Eu vou usar aqui. Eu recomendo para você. Usar o SQLite. Que ele é só o arquivo DB. Que já está presente ali. Você não precisa ajeitar MariaDB. Ou MySQL. Postgre. Você não precisa ajeitar mais nada. É só ter o SQLite ali instalado. Para usar o SQLite. Porque eu acho que. Só se for uma equipe aí. Utilizando. Aí vai precisar do MariaDB. Mas se não. Se for só você. Sua esposa. Enfim. Você consegue utilizar tranquilamente. Com o SQLite. Aqui a gente vai ter que então. Entrar no browser. Aqui no meu caso. Ele está ainda. Eu preciso desvincular ali. Mas eu vou entrar aqui. Ele vai abrir aqui. Vou botar em To Do. E a gente vai entrar em Setup.php. Ele tem essas opções. Então MySQL. SQLite. Postgre. Então se você preferir com MySQL. Você faz aqui normalmente. Cria o banco de dados. As tabelas. E depois descarrega as informações. Tudo aqui. Aí fica da sua preferência. No meu caso. Vai ser SQLite. Vou dar um Next. E já criou. Install. E ele criou. E aqui eu já vou entrar no index.php. E ele já está instalado. Está vendo? É só isso. Não preciso mais nada. Já está instalado aqui. E aí eu começo as minhas configurações. Vou vir em Settings aqui. E a primeira coisa é alterar a língua. Português do Brasil. Deixa eu dar um Submit Changes. Aqui é porque o PHP não está vinculado. Por isso que eu tenho que ficar clicando. Aqui ele já está em português. E tem outras configurações que eu posso botar. Por exemplo. To do Home. Ou to do Casa. Alguma coisa assim. O título padrão. Então aqui. Proteção por 100. Isso aqui é importante. Por quê? Qualquer pessoa que entrar. Se você está em uma VPN. Por exemplo. Uma VPS. Você está usando uma VPS. E você. Está disponível para o público. Qualquer um pode ver o que você está fazendo. Vai ser as tasks. Ou as listas. Públicas. Qualquer um que acessar vai conseguir ver. É como aquele demo que eu mostrei para vocês. Se eu botar por 100. Vai ter uma proteção. E ninguém consegue ver nada. Ok? Então se você for aí botar em uma VPS. Você usa a proteção por senha. Por que VPS? Porque você pode acessar de qualquer lugar do mundo. Se for aí no local. Você vai ficar preso a sua casa. Você não vai estar fora. E conseguir acessar o CCP local. Beleza? Só se você abrir portas e tal. Mas aí é meio chato. Então aqui a gente vai botar habilitar. E uma nova senha. Vou botar só 1, 2, 3 para brincar aqui. Smart Synthase. Sim. Ele também trabalha com o Markdown. Aqui tá galera. Também esqueci até de avisar no começo. Mas o Markdown já está habilitado para o padrão. Isso é bem legal. Aqui o fuso horário. Horário. Data. Como você preferir. 24 horas ou 12 horas. Mostrar a data na lista de tarefas. Você pode botar sim. Habilitar aqui. E aparência. O mesmo sistema. O tema claro ou dark. Aí você escolhe qual for melhor para você. Aqui eu posso ir contando também. As novas tasks. Vou botar um salvar aqui. Sem tarefas públicas. Por quê? Porque eu botei senha. Para acessar. Vou ter que acessar aqui e botar a senha. Aí ele vai aparecer. Então tido o caso. Olha que legal. Aqui tem todas as listas. Eu posso criar então as tarefas. Por exemplo. Diário. Diariamente. Ah, eu vou precisar fazer um trabalho hoje. Por exemplo. Freela. Hoje. Um exemplo aqui. Vou clicar na aba aqui. E eu posso ir adicionando aqui as tarefas. Por exemplo. Aqui diariamente. Lavar a louça. Opa, não vou conseguir botar a acentuação aqui. Levar o cachorro para passear. E aí você vai adicionando. E você pode ver no to do aqui não vai ter nada. Mas eu consigo ver as listas por aqui. Se eu clicar aqui em editar. Eu consigo ter prioridade. Uma prioridade maior ou menor. E um prazo aqui. Que eu posso definir. Ah, isso aqui eu posso entregar. Até dia 18. Por exemplo. E aqui eu posso botar uma nota. Inclusive em markdown. Lave as panelas primeiro. Por exemplo. E eu posso ir adicionando em markdown. Assim que vai funcionar. Aqui as tags também eu consigo adicionar. Tags. Lousa, por exemplo. E posso dar um salvar. Então. Está vendo que ele já vem um sinalzinho de maior aqui. Essa boquinha. Clicando aqui. Ele já vai aparecer aqui para mim as notas. Vou lavar a louça. Lave as panelas primeiro. E eu tenho as tags aqui. Lousa também. Quando eu terminar essa tarefa. Levei o cachorro para passear. É só clicar em cima. Ele já risca. Se eu desclicar ele vai voltar. Então funciona assim. Eu tenho uma prioridade. Também eu consigo vir por aqui. Clicando esses três pontinhos. Eu consigo editar a prioridade. Mover para onde. Eu vou mover essa tarefa para a frila de hoje. Ou eu posso botar aqui. Por exemplo. Inacabado. Então eu posso mover essa tarefa. Para inacabado. Por exemplo. Então ele vai para inacabado. Já fica aqui presente. E aqui no to do seria para tudo. É uma aba principal aqui. Então a gente pode criar com abas. Ou dessa forma aqui. Então é assim. É assim que funciona. Bem simples. Está um vídeo bem simples e rápido. Mas para mostrar para você o funcionamento. E eu quero também te chamar para fazer o nosso webminar com Tor. Que vai acontecer logo logo aí. O link está na descrição. Tem o meu pacotão de cursos. Está um preço bem baratinho. Então tem 11 cursos Linux. Por um valor de banana. Beleza? O link está na descrição. Qualquer coisa. Dá uma olhada aí. E a gente se vê no próximo vídeo. Abração e fui. Abração e fui.